Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou aqui a Mulher e vencedor bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Anos demais, queria-vos... Anos demais, queria-vos desejar um feliz ano novo. Boas festas, muito sucesso, muitas bênçãos, etc, etc. Hoje eu decidi gravar um vlog porque... Hoje é dia 1, né? Dia 1 de Janeiro. E nós vamos passar um dia no Mussoulo. Então, vamos passar um dia no Mussoulo e eu decidi fazer um vídeo. Porque pronto, vai ser o primeiro vídeo do ano. E já que eu não gravei nada ontem, decidi gravar hoje. Já quando não é hoje. Sim, nós vamos ficar lá... Hoje é dia 1, vamos ficar lá até amanhã. Amanhã voltamos para casa. E eu vou começar agora a me preparar. Galvez, eu fiz essas duas trancinhas. Eu tinha feito umas viradas para dormir, mas estavam horríveis, então tirei. E fiz essas duas trancinhas só para... Só para... Só. Eu vou acabar por soltar essas tranças e... Sei lá... Fazer qualquer coisa no cabelo. Só para não ir assim tão podre. Tipo, eu vou acabar por entrar na praia. Mas... Sobre um exemplo. Vocês terem noção, desde que eu cheguei aqui em Angola, eu ainda não fui à praia. Não fui à praia. Nós ficamos tipo dia 19 de dezembro. E hoje é dia 1. Ainda não fui à praia. Mas também não fui. Porque em dezembro 10 ficam muitas ondas. Tipo... Fica muito perigoso de ir à praia. Então hoje... Hoje tem. Eu vou começar a me preparar agora. A minha mãe ainda nem... As minhas páginas nem começaram a me preparar. Mas eu ansiosa, né? Até porque eu vou estar a gravar um vlog. Mas vale tipo... Eu estar pronta antes de todo mundo. E conseguir fazer um vídeo em condições. Do que atrasar como sempre. É isso. Eu arrumei as minhas coisas. Ontem. Tipo... Preparei a minha pasta. Também não estou a levar muita coisa, né? Porque essa vai passar um dia. Estou a levar essa. E vou levar a outra. Parece muita coisa. Mas não é. Sério. E é dá para perceber que não tem muita coisa. Tem mais assim... Banho e essas coisas. E eu estou a deixar espaço nessa pasta. Para pôr a minha necessaire. Que está aqui. Vou puxar aqui. Porque eu ainda vou utilizar. Para eu não esquecer. Tem coisas aqui que ainda vou utilizar. E aqui. Eu puxei mais algumas roupas. E tipo... Tipo pijama. E assim. E pux também. E vou pôr a toalha. E se alguém precisar. Passe a toalha aqui. Também vou pôr. Porque eu tenho espaço. Essa mala é enorme. E só para custar. Eu não vou andar com essa mochila. Nas costas. Vou pedir a uma irmã para levar. Porque o gás. Essa mochila é muito quente. Ela aquece muito. Ela no inverno. Dá muito jeito. Porque ela tipo... Aquece. Ela é meio que um couro. Só que. No verão. Guys. É tipo. Tá vestindo um casaco de couro no verão. É horrível. E aqui tá tipo muito quente. Guys. Agora. Guys. Agora eu tô numa pancada. Que eu tô a fazer a minha cuidação da Havaianas. Olha só. Eu ganhei essa aqui no Natal. A minha mãe deu essas. São bem... Essas são muito giras. São minhas favoritas. Tem um brilho. Porque tem brilho, né? Por isso. E essas eu já tenho aqui. Essas já estão mais velhas. Eu comprei mesmo em Lisboa. Mas. Guys. Vale mais a pena comprar aqui. Porque aqui fica muito mais barato do que lá. Mas ó. Eu acho que... Hoje eu vou utilizar estas. Que eu acho que combina mais com o clima, né? Ano novo. Yeah. Vou eu. A minha mãe e o meu pai. Os meus irmãos. E a minha prima na rádio. Que vocês já conhecem. E é isso. Eles vamos estar em casa num dia. Que já tá lá na verdade. Um vestido branco. Porque eu quero tirar fotografias, né? Guys. Yeah. É um vestido básico. Tipo. Vocês já devem conhecer. Nunca usei. Mas vocês já devem conhecer. E... O fato do banho. Guys. Esse fato do banho é muito lindo. Não tem os brilhos. A parte de baixo é um bocado... Coisa. É um bocado um. Um bocado queijo. É normal. É igual. Isso. É isso. Eu ainda nem comecei mais para parar. Eu ainda não fiz nada. Depois nós saímos daqui 9 horas. Guys. São 10. E já não. Mas enfim. É isso. Tô pronta, guys. Já tive aquelas tranças. Vocês só não querem, né? Só pra fingir, né? Só pra disfarçar o cabelo. E um outro filho já, né? Tô com muito chuquinha já. Tô com muita bichar. Mata bichar. Mata bichar Coca-Cola. Com... Fular. E venda aqui teu. Deixa fechar esta cortina. Galera, nós estamos a sair de casa. A Naria está aqui. Essa pasta é muito quente. Deixa eu levar uma. Leva a minha moça. Obrigada. É que ela é muito quente. Galera, já estamos indo. Já estamos no sítio de barco. Já não sei gravar alguma coisa. Então tá com medo. Coitada. A área está muito quente. Já está fazendo 32 graus. E o vídeo já estava de meia. Já. Galera, estamos no sítio. Estamos no sítio de barco. Estamos no sítio. Estamos no sítio. Eu estou livre. Estou leve. Ele tem controle. Essa lomba, eu ia morrer aqui. Estamos no sítio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso? 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 O que é isso?